O que é que tu precisa ter para tu conseguir investir, decorar o mais eficiente possível, sem precisar muito tempo? Tu precisa, primeiro, ter um método de investimento. O que significa um método de investimento? Não adianta nada. Olha só, toca comigo. Foca comigo. Imagina que tu quer fazer um bolo. Quer fazer um bolo, tá? Um bolo tem uma receita específica. Primeiro, tu tem que juntar esse imediante com esse. Aí tu tem que bater, depois colocar o outro imediante. Aí depois, entende? Tem um processo. Se tu misturar as coisas, fizer o que está lá no final, no início, vai dar errado. Esse bolo não vai ficar bom. O que acontece com o investimento? Se tu não tiver um processo, um método de investimento, que te dê clareza ao investir, tu nunca vai ter o resultado que tu espera. Talvez tu tenha, mas faça tu esperar um resultado bastante medido. De um crio no sentido de a média bastante baixa. Abaixo da média. É um resultado mediano. Um resultado bastante baixo. Se tu quer ter um bom resultado, tu precisa de um método. Eu não estou nem falando sobre qual método. Estou falando simplesmente de ter um método. Porque quando tu tem um método de investimento, tu tem clareza ao investir. O que isso significa ter clareza ao investir? O que eu faço quando as ações caem? Eu tenho que saber. Se eu sigo um método, eu sei o que tenho que fazer. O que eu faço quando as ações subirem? Eu tenho que saber o que fazer. Se eu tenho um método, eu sei. Se eu não tenho, eu fico na apreensão. Uma das maiores apreensões que eu nunca esqueci da minha vida foi essa. Eu estava ganhando dinheiro com uma ação e eu estava nervoso, ansioso, porque eu não sabia se eu tinha que comprar mais, porque estava subindo, ou se eu tinha que vender porque tinha subido. Por quê? Clareza. Faltava clareza. Faltava um método. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é eu tenho um método claro de investimento. Então, o primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo. O que é isso?